A CIDADE NO BRASIL E TODAS AS QUESTÕES SEM SOLUÇÃO QUEM TEM ESPERANÇA E NÃO VAI SE ABATER VAI ENJECAR ENFIM QUAL DIREÇÃO Não perca tempo deixando passar Todas as chances de poder mudar Mais uma vez Nada você vai fazer Mais uma vez Nada que eu diga ou que eu faça Vai te convencer Tenta crescer Veja esta vida que escolheu O que você quer ser Quem tem consciência Vai enxergar no fim Qual direção Não perca tempo deixando passar Todas as chances de poder mudar Mais uma vez Nada você vai fazer Mais uma vez Nada que eu diga ou que eu faça Vai te convencer Vai tentar crescer Veja esta vida que escolheu O que você quer ser Mais uma vez Mais uma vez Vai esquecer Deixar passar os anos Onde está o nosso valor E eu me pergunto Onde está o nosso valor? E eu me pergunto Mais uma vez Nada você vai fazer Mais uma vez Nada que eu diga ou que eu faça Vai te convencer Vai tentar crescer Veja esta vida que escolheu Valeu! 1919 19 20 20 20 20 21 20 20 20 22 Boa!